Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje a gente veio falar um tema que vocês me perguntam muito, que é... Carol, o Banco Inter vai falir? Porque um monte de gente me manda direct assim... Carol, eu deixo meu dinheiro no Banco Inter, será que é perigoso? Será que não é? Será que o banco pode falir? Ainda mais agora na época de pandemia, o que que eu faço, Carol? E muita gente me pergunta... Então hoje, nesse vídeo, o que que eu vim fazer, Catoche? O que? Vim avaliar junto com você que está aí, que quer saber... Como a gente vai avaliar o Banco Inter e se... E se o Banco Inter pode falir? Certo, Catoche? Vai falir? Será? Será que sim? Será que não? E uma das dúvidas que vocês têm, meus amores, é como avaliar as instituições, né? E que é muito importante. Então hoje a gente vai entrar aqui no site Banco Data, tá pessoal? É só colocar no Google Banco Data, vai aparecer, inclusive o Banco Central utiliza esse site para avaliar as empresas, tá? As instituições financeiras. E aí aqui pede o nome do banco. A gente vai colocar lá Banco Inter, né? Que é o banco que a gente quer avaliar hoje. Procurar. E aqui já aparece, aqui embaixo... Opa! Já aparece aqui Banco Inter. A gente vai clicar aqui. E aqui, pessoal, a gente já vê boas informações do que a gente precisa para saber se o banco está dentro do que é permitido. Então a primeira informação, meu amor, que você tem que ver aqui, que a gente já vê aqui um reloginho, é o índice de Basileia, tá? O que significa isso, o índice de Basileia? É o quanto o banco tem de dinheiro dele, próprio capital, e o quanto ele empresta, tá? Pelas informações, a gente inclusive vai mostrar aqui para vocês aqui embaixo, já vem falando aqui um pouquinho, né? Do que o Banco Central pede de exigência. Então olha só, aqui já fala o que é o índice de Basileia, né? Determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, né? Que será exposto a risco por meio de carteira de crédito, como a gente falou antes. E tá aqui escrito que o mínimo, e tá bem negrito aqui, o mínimo exigido pelo Banco Central é 11%. E o Banco Inter tá apresentando aqui 43,4%, tanto que tá até no verdinho o relógio. Então ok, está dentro do índice de Basileia. O próximo que a gente vai ver aqui embaixo, meu amor, é o índice de imobilização, tá? É a quantidade de imóveis que o Banco Inter tem. O máximo exigido pelo Banco Central, a gente também vai mostrar aqui embaixo, é de 50%. O Banco Inter tem 1,4%, afinal de contas ele é um banco digital que tem apenas uma agência, tá gente? Então a gente vem aqui embaixo, olha só, tá aqui, tá? Falando um pouquinho que é o índice de imobilização, né? Direitinho. E aí vem aqui, ó, o índice máximo tolerado pelo Banco Central é 50%. O Banco Inter está em 1,4%, como a gente pode ver aqui no reloginho, tá gente? Outra coisa importante que a gente vai ver aqui embaixo é o lucro do banco, tá gente? Aqui a gente tem um gráfico bem aqui que mostra o lucro, né? De 2016, 2017. E aqui a gente vê o quê? Um crescimento de 2016 para 2017, para 2018. 2019 teve uma queda, tá parcial, provavelmente porque o site 2019 tá parcial, porque o site não atualizou aí o lucro de 2019, mas a gente vê que é um banco que sim, teve lucro crescente em 2016, 2017, 2018 e tá na linha verde. Então é um banco que apresenta lucro aí constante, uma quedinha aqui, né? Em 2019, mas é um banco que tá dentro dos parâmetros aí, exigidos aí pelo Banco Central. Certo, pessoal? Bom, pessoal, eu abri aqui o Banco Data com vocês, eu utilizo muito também para verificar instituições financeiras e eu vim mostrar para vocês na prática, porque eu sei que muitos de vocês me perguntam isso, então para deixar mais claro. Só que o Banco Data às vezes ele fica desatualizado, tá? Então a gente trouxe alguns dados para vocês do primeiro trimestre aí do Banco Inter, tá bom, gente? Ele teve lucro líquido de 10,9 milhões, teve uma queda de 56% em relação ao primeiro trimestre, né? De 2019, afinal de contas a gente teve a pandemia e claro que a pandemia prejudicou não só o Banco Inter, como outros bancos também. Gente, vou pedir um favor para vocês, porque eu sei que vocês são grandes investidores e eu sei que vocês gostam de estar aqui. Dá um like no vídeo, porque vocês ajudam muito, a gente estuda muito, a gente se dedica para vocês. Dá um like no vídeo e lembra, ativa o sininho para vocês receberem aí as notificações do canal, porque senão vocês não recebem os novos vídeos, tá bom? Bom, gente, é importante falar que o Banco Inter é o primeiro banco digital, então ele é o banco pioneiro, ele já tem aí as ferramentas, né? Foi o pioneiro que é importante e também, né, gente, tem grandes investidores. Um dos grandes investidores é o Banco Softbank, que está aí por trás do Banco Inter, que é um grande investidor. Além disso, o banco também tem capital aberto e a gente sabe que os acionistas são exigentes, então isso traz um certo conforto, uma certa segurança de saber que o banco tem boa saúde financeira, tá? E aí a gente tem o FGC, o nosso velho FGC, que cobre aí até 250 mil por instituição financeira, caso o banco quebre, tá bom, pessoal? Então, pessoal, apresentando esses dados que a gente trouxe para vocês, eu acredito sim pelos indicadores que o Banco Inter não vai falir, tá, gente? O Banco Inter está consolidado, é um banco que muitas pessoas investem, agora para ficarem mais seguras, na minha opinião, tá, gente? Não vai falir, tá bom, gente? Pelos indicadores que a gente viu. Detalhe, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a nossa parceira Levante Investimentos, que faz relatórios aí super completos para vocês terem mais segurança na hora de investir. Eles fazem vários e-books gratuitos, relatórios gratuitos. Eles deixaram, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, que eu achei um link para vocês acessarem, que fala sobre os dois principais setores aí para vocês investirem na Bolsa em 2020. Tá bom, pessoal? É gratuito, é na faixa, vai estudar, senão eu tenho que puxar as suas orelhas, tá bom, gente? Essa é a minha opinião de hoje, coloca aqui para a gente comentários de vocês, se você já investe no Banco Inter, o que você acha do Banco Inter, enfim, compartilha aqui se você tem dúvidas. esse vídeo, tudo o que a gente faz aqui é para você, meu amor. Aqui é sua casa, tá bom? Eu quero voar, mas eu quero que você voe também, tá bom? Voa, Brasil! Um beijo de luz e fique com Deus!